Oi galera, eu sempre falo para vocês que o tempo de floração depende do tamanho do vaso Deem uma olhada, essa planta aqui, eu vou pegar ela, ela está plantada num tubete É uma muda recente, porque é muda de dezembro agora Eu espero que eu não derrube as flores É uma Royal Bovata, que foi feita em dezembro E já está com flores, eu vou devolver aqui para a bandeja Aí eu não vou andar muito com vídeo, vocês vão ver outra coisa Cadê ela? Aqui, olha só Mais uma planta em tubete com flores Gente, isso só reforça, quanto menor o vaso, mais rápida a floração Um beijo!